São Luís do Curu, a gente vai falar agora de uma morte que aconteceu no município de Calcaia. Um candidato a vereador foi encontrado morto dentro do apartamento onde ele morava, no bairro Nova Metrópole. O corpo de evangelista de Souza Jerônimo, de 51 anos, conhecido como Batista da Banca, apresentava perfurações da faca. Ele estava desaparecido desde a noite do último domingo. Segundo testemunhas, o candidato seria homossexual e recebia parceiros em seu apartamento. A polícia investiga se essa informação pode ter ligação com a morte do Batista da Banca. Vamos ver. Batista da Banca, como ele é conhecido e querido aqui no Metrópole e toda a região, Arianópolis, toda essa região aqui. A última vez que ele foi visto, ele estava sentado aqui, nesse local, nesse local, no domingo às 21 horas. Ele estava aqui, saiu umas nove horas para casa. Guardou a foto dele, né? E foi para casa, né? Eu até perguntei, você vai para casa? Ele disse, vou. Não vou mais sair hoje, não. E ele estava sozinho? Sozinho. Como é o nome dessa rua? Essa rua que é a 147. A 147? Agora aqui a gente amizou a entrada, né? Aí ele fez esse trajeto aqui, né? Com certeza. Há para entrar aqui no condomínio. Aí o apartamento do Batista fica onde? Gente. A escada é essa, dá acesso a esses dois aqui. E aqueles dois, lá que era o dele. Ele entrou nove horas da noite, 21 horas do domingo e só hoje, por volta de 17 para 18 horas, que o pessoal... Cadê o Batista? O Batista não apareceu na banca, o Batista não apareceu na rua. Aí vieram olhar o apartamento e encontraram o corpo dele, né? Segundo a informação que nós temos. Na verdade, nós viemos saber da morte dele agora já à noite. Nós somos de Maracanãú, isso aqui é de Penedo, depois de Maranguape. Você veio lá de... O sermão dele, né? O sermão dele. Minhas condolências aí a você, viu? Uma pessoa muito querida, né? O sermão aqui na região da Calcaia. Isso. Vamos ao que a polícia passou, o que a polícia conseguiu levantar até agora. Quando o Batista, o Jerônimo, conhecido como Batista da Banca, que inclusive era candidato, o pessoal até pensou em crime político, mas não tem nada a ver com crime político. Ele estava acompanhado de uma pessoa. Agora, ninguém sabe quem é essa pessoa, certo? Quem é essa pessoa. Nós temos uma cena aí que vai ser saída embaçada, mas tem um círculo no chão. Tem um círculo no chão. Tem garrafa de bebida, né? Então, ele estava bebendo com alguém. Conversando com alguém, bebendo com alguém. Agora, esse alguém é que ninguém viu. Ninguém viu quem subiu com ele e quem desceu e quem fez essa maldade com ele. A última vez que o Batista subiu foi essa escada aqui. Tão querido aqui na região da Calcaia, né? Há mais de 20 anos que ele tinha a banca. Por isso era conhecido como Batista da Banca. Esse homem, nós estamos mostrando ele aí em vida. Nossas condolências à família e aguardando agora uma investigação. Investigação. Quem era a pessoa que se encontrava com ele? Águia Dourada para o Cidade 190. Olha, minha gente, ainda tem que ser investigado, né? Informações que estão ainda em avaliação por parte da Polícia Civil que o candidato, ele teria, inclusive, vendido um veículo e estava com o dinheiro desse carro. Esse carro, esse dinheiro também teria desaparecido. Ele também teria recebido o dinheiro para a campanha. Essas são informações que ainda estão sendo investigadas, né? O dinheiro não apareceu, ele tinha a quantia em dinheiro alta dentro de casa e isso também deve ser levado em consideração nesse momento pela polícia. Mas o que a gente lamenta, José Filho, aqui mais uma vez, é a quantidade de crimes naquela região. Você muito bem falou antes do... No começo do programa, em relação a essa questão das ameaças... Políticas, né? Exatamente. Porque, inclusive, Manuela Braga, Calcaia é uma das dez cidades do Estado do Ceará que deverá receber reforço da Força Nacional nesse período de campanha por conta de ameaças que candidatos estão sofrendo dentro do município. Aonde que nós vivemos num país de democracia, onde o cidadão tem o direito de exercer a sua livre escolha, o seu direito de cidadão de votar, de escolher livremente, em pleno século XXI, a gente precise acionar forças especiais de segurança pública para que o cidadão possa expressar o seu direito de escolher um candidato que o represente dentro do município, dentro do distrito, dentro do Estado. Calcaia passa por essa situação. Porque os candidatos não podem entrar em comunidades porque o vagabundo, dono da bocada, está impedindo o cidadão de declarar o apoio. Está dizendo que se votar em fulano, em ciclano e beltrano, morre. Tem que votar no faccionado que eu estou mandando. Ou seja, nós vamos ter aí municípios governados por criminosos. Porque a gente já tem lá, a gente já tem bandido exercendo o cargo executivo, bandido exercendo o cargo legislativo, mas ninguém fala, ninguém menciona. E agora, em pleno século XXI, no auge da tecnologia, do desenvolvimento da sociedade, da liberdade de expressão, em tanto se fala em liberdade de expressão, em poder ir e vir, em exercer o direito de classe, de gênero, do escambau. Tudo balela, tudo balela, porque não tem macho para impedir o avanço da violência, dos faccionados, dos criminosos. Que falta é pulso. É um homem de vergonha que diga que quem manda é o cidadão e não o bandido. Porque enquanto o bandido estiver impedindo o cidadão de exercer o seu direito democrático, nosso país vai continuar nessa pique que está. A verdade é essa. E esse homem, o crime dele pode não ter relação nenhuma com a política. Pode não ter. Como pode ter também. Isso vai ser esclarecido. Ontem mesmo, o partido ao qual ele era ligado emitiu uma nota de pesar, retirou já do ar em todas as emissoras as inserções políticas que aconteceriam de propaganda política, né? Que aconteceriam no próximo período. Lamentou a morte do... Candidato. Candidato. E agora, resta uma investigação. E que a justiça eleitoral se debruce sobre esse caso também. Porque pode não ter relação política. Mas em se tratando do município onde ele foi assassinado, tudo a gente pode esperar. Tudo. Porque se lá em Calcaia os bandidos estão dizendo em quem o cidadão deve votar, quem matou esse candidato aí pode também ter relação com essa política suja que está acontecendo ali. Mas eu lhe digo uma coisa, cidadão. Na hora do voto é só você com o seu desejo de mudar. Ninguém vai saber em quem você votou se você não falar. Exerça o seu direito de cidadão. Escolha o que é melhor para o seu município sem medo desses bosta calça suja que estão ameaçando você aí. Viu? Não tenha medo. Vote consciente. Escolha bem. Escolha bem. Porque somos nós, moradores de Calcaia, moradores de Fortaleza, moradores de Maracanau, moradores de Parajuru, de Camusim, de Aracati, que vamos enfrentar quatro anos seguidos de uma administração. Que ela seja a melhor possível. Que o poder do crime organizado não consiga chegar nesse momento de decisão que nós vamos ter no próximo dia 15, Emanuela. Detalhe, José, é que quem você coloca lá são as pessoas que regem as leis do seu município. Então, preste muita atenção no candidato que você vai votar. Porque ali pode ter um político disfarçado. Um bandido disfarçado de político, né? Um bandido disfarçado de político, exatamente. Como o Zé muito bem disse, o voto é secreto. Na urna é só você e o seu voto. E mais ninguém.